O que é que saiu, mano? Cara, ele matou! Oh, mano, você tá trolando, velho! 7 e 10! Isso era o player! Isso era o player! Meu filho! Tem outro cara aqui! Faz o final, faz o final! Não, não, não! Ele tá sentando em mim, velho! Eu acertei 3 balas de jogo, não! E po, e é nada! Eduardo, não sou eu! Eduardo, meu senhor! Ele errou todas as balas! A bat é muito no chão! Não, não, não! Meu Deus! Tô indo 2 rampas! Um sou eu! Um sou eu! Ele tá roxando pelo vento! Pelo vento, eu roxou! Tô cego! Tá pra direita! Pra direita! Tá pra direita aí! Tá o Eduardo ali! Meu Deus! Não entra, meu Deus! Vamos fazer fone! Vai tomar fone! Vamos tomar fone, tá? Entra! Não, não, não! Entra! Eu não vou atar! Eu não sei o meu querido! Eu não dei fone, mano! Eu não preciso dar! Só subir de novo! Porque eles não tão plantando! Mas tá, vamos ver! Subiram ar! Gena! Gena! Telo, telo o miner! Telo miner! Telo miner! Telo miner! Telo miner! Telo miner! Que susto! Ai que susto, cara! Deixou pegar! Rafa! Deixa eu pegar! Eu tô rampa! Calma, vou fingir que eu não te vi Dupto, dupto, dupto Dupto, mano, por favor, por favor Eu não falo nada No, no, no A concha puta de tua madre Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Du... O nome é espelhante Du的 DuPoL Um seining Um seining Tudo bem F*** F*** Que porra é essa, gente? Que porra é essa, pelo amor de Deus? Que porra é essa, pelo amor de Deus? Que cara tá falando aí? F*** Que porra é essa, pelo amor de Deus? F*** Que porra é F*** Eu não morro de Deus Escreve no trono A gente caiu contra um time bom No TS Escreve aí, tá? Escreve no TS e ele não vai poder ouvir E eu? Escreve o quem? Escreve no TS e eu ouço sim No TS eu ouço sim Vai pegar a espada Olha que filha da p*** Como vocês conseguem filha? F*** Que doido Eu não vou olhar meio Não, olha assim Olha meio assim Geno, não olhe para trás Geno, não olhe Meu Deus Ele me xingando Atrás Tá subindo o céu Esse é o Delg Só que é outro Tá partindo Olha ele Pegou agora aí Ah não, quase Não dá né velho Que que deu bro Meu recorde eu acho que foi Mensagem de quebrando tabu Não quebrando tabu Não uma parte da minha esposa por ela ser mulher Mas vou terminar a live aqui Quebrando tabu tá derrubando minha stream Bom deixar todos aí Os subs eu vou pra Pra outra plata bomb ali pra Filha da p*** Quase tomei bomb diado Deu um rollback aqui O do 84 no cara Ele me deu 99 e um tapa Na boca dele tem batom Acabou Sua boca tem batom Ruim Eu sei Sua boca tinha batom Fuguei Travei, travei, travei no ID Travei no ID 100% de certeza Não, não Faleci o que mano O cara tá dentro do meu computador Não é possível Ele tá fazendo cinema novo com mais alguém Tomar no seu nariz Filho da p*** cara Do nada Do nada mano Aparece a tela do Windows O bagulho de aqui Eu nem li Eu saio fechando tudo Cê é louco Vai se f*** Ainda bem que o whatsapp não tava aberto Eu já comecei a pensar Nossa mas se o whatsapp estiver aberto O bagulho ia ficar louco Que tipo É louco Eu vou ser auxílio da p*** Fiquei um choque no bagulho Eu caí da cadeira Nessa porra desse Fiquei com filho da p*** mano Eu correi pra trás Só vi a cara Vermelha do cara A cadeira escorregou Eu caí pro lado Cara Que bom Que bom Que bom Coi Tchau Tchau Porque Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON